A gente brigou feio, tudo que era nosso a gente tá dividindo por dois. Agora ou a Aline dá um jeito nessa situação, ou o namoro dessa turma vai dançar bonito. Vocês dois juntos funcionam, vocês dois separados não passam de inúteis. Inúteis, a gente somos inúteis. Hoje, depois de Big Brother Brasil, vai ter muita loucura e surpresas sinistras no último episódio da temporada de Aline. O que é isso? Algumas pessoas se dedicam ao estudo e ao entendimento da vida espiritual. E no encontro com o sagrado, sentem que receberam a missão de promover a comunhão dos homens com Deus. Mas o trabalho espiritual pode ser exercido como profissão? No movimento espírita, nós não temos sacerdotes profissionais. Não temos cultos, não temos dogmas estabelecidos. Nós consideramos que não precisamos de intermediários entre nós e a divindade. Prepare-se para uma explosão de refrescância com um novo sorriso Fresh Explosion Night. Uma incrível sensação refrescante que dura a noite toda. Com exclusivos protetores do hálito para uma verdadeira explosão de refrescância duradoura. Proteção e hálito fresco ao acordar. Novo sorriso Fresh Explosion Night. Acorde com uma nova sensação de refrescância. Eu sou microbiologista e lido com germes e bactérias o dia todo. Mas como toda mãe, nem sempre estou presente quando meus filhos se expõem a germes. Que passam de mão em mão e podem causar doenças. Ainda bem que chegou o sabonete DETOL. Elimina 99,9% dos germes. É confiável como abraço de mãe. E é certificado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Confie em DETOL. DETOL. Confiança absoluta. Irmãos, venham descobrir o que uma freira faz quando está de folga na comédia A Noviça Mais Rebelde. Essa peça é engraçada pra diabo. Inferno, eu falei diabo. Um diabo, eu falei inferno. Ai, madre. A gente se vê no teatro. Só tem Pepsi, pode ser? Já pensou que o pode ser, pode ser muito bom? Só tem esse lugar na praia, pode ser? Pode. Só tem aquele professor de sofrimento ali, pode ser? Pode. Só tem essa praia, pode ser? Pode. Pode. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Chegaram os nitsos, a nova geração de guerreiros, ninjas, dragões, carnívoros e ciborgues. Mais reais, mais coloridos, mais divertidos. Esqueça tudo o que você já viu. Em cada envelope, dois nitsos e duas figurinhas. Nas bancas. Pérola Negra chegou pela fé de Abraão. Pérola Negra vem cumprir sua missão. De ter a luz, iluminar. O meu salve em transição. Eu levanto, levanto as mãos pro céu. E agradeço ao Criador. Eu vou, eu vou, eu vou, abençoando o bacana. Esperança o novo dia. Não é de do meu fã. Oh, Deus vai. A gente vai se ver na Globo. Oferecimento Pandene, cabelos saudáveis para você brilhar neste carnaval. Nova Skin, agora é cervejão. Bradesco, presença lado a lado com você neste carnaval. Infinite Dadim, torpedos ilimitados para qualquer operadora.